E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-ENEM-RS 2022. Vou começar, então, fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, uso ele curto, tenho uma barba castanha, uso ela um pouquinho mais comprida, tenho tatuagens nos braços, um brinco na orelha direita, estou usando a camiseta magenta do Pré-ENEM, e aqui no nosso cantinho tem a professora intérprete Lucimeia, e depois vai vir a professora intérprete Susana. Mandar um abraço para elas, para o pessoal aqui da TVE. E vamos falar agora do tema da nossa aula 26, quais foram as principais revoluções do século XX. Lembrar de vocês me seguirem ali nas redes sociais, arroba prof.lucaslabella, e agradecer o trabalho aí da minha curadora, Andressa Domanski, que me ajuda a planejar, a formular as aulas. Um abraço para ela também. E vamos lá, vamos para o nosso tema. A gente vai falar das principais revoluções do século XX. A gente já teve uma aula falando um pouquinho sobre a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique. O século XX teve muitas revoluções sociais, várias delas com alguma influência do pensamento marxista, leninista, socialista. A gente vai falar também do ciclo de libertação do continente africano, dos países do continente africano, que se libertaram da dominação colonial. Além disso, tem algumas outras revoluções do século XX, que a gente não vai comentar hoje tão profundamente, mas tem, por exemplo, a questão da Revolução Sexual, que veio junto com a pílula anticoncepcional, de toda uma mudança dos costumes, do divórcio, da possibilidade do sexo casual sem ser completamente condenado pela sociedade, a revolução também digital. Tudo isso influenciou muito nossos hábitos, nossos costumes, mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais nessas revoluções políticas e sociais. Mas ressaltar que essas outras duas revoluções que eu acabei de citar agora, a sexual e a digital, também foram muito importantes e também mudaram muito o curso do século XX. Essas lutas de libertação têm um caráter nacionalista, têm um certo lado do socialismo e lutam, então, também pela descolonização, lutas antiimperialistas. A gente falou que ali, no final do século XIX, os países do continente europeu fizeram uma partilha do continente africano para dominar, conquistar e explorar tanto a população quanto os recursos naturais da África. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, começa esse movimento para lutar contra esse imperialismo e os países queriam também ter autodeterminação. O que é autodeterminação? É poder governar a si mesmo. Tinham vários países que sofriam com uma influência externa muito grande e o presidente, o imperador, o ditador, acabava defendendo interesses de outros países. Às vezes, os interesses dos Estados Unidos ou de uma potência europeia, como Portugal, como Inglaterra. E o que a população desses países queria? Queria que o governo defendesse os seus interesses econômicos. E essas várias revoluções que aconteceram aí, falam principalmente das que tiveram no continente africano e asiático, elas tiveram caráteres diferentes. Algumas foram golpes de Estado violentos, outras foram com protestos pacíficos, com grande apoio da população civil. Em alguns casos, quando se tomava o poder, se precisava construir todo um aparato novo de administração, de burocracia para o Estado, ou às vezes era só tomar esse poder. Então, essas revoluções vão ter diferenças entre si, da mesma forma que elas têm algumas semelhanças que conectam elas, que é principalmente essa tentativa de ter uma economia, uma política que fosse realmente nacionalista, que realmente defendesse os interesses da nação. E uma outra coisa que essas diferentes revoluções vão ter em comum é que elas, em grande parte, as que tiveram que ter uma luta violenta, uma luta armada, em grande parte elas se inspiraram na guerra de guerrilha. E aqui a gente tem uma imagem do livro do Che Guevara, um guerrilheiro aí muito conhecido na América Latina, que ele teoriza sobre como então a população pode organizar uma guerrilha, e quais eram as melhores estratégias para que essa guerrilha fosse bem sucedida na sua luta anticapitalista e antiimperialista. Uma questão que também vai influenciar esse ciclo de libertação africana é na questão de Portugal, a guerra colonial portuguesa. Portugal então tinha um ditador, que era o Salazar, e quando esse ditador cai com a Revolução dos Cravos, isso ajuda os países africanos que estavam lutando contra o domínio português a conseguirem a sua independência. O movimento desses países já era anterior, mas a queda do ditador português então ajuda esses países a conseguir a sua libertação. E a gente vai falar também da Revolução Cubana e da Revolução Chinesa. A gente vai começar pela mais antiga delas então, que é a Revolução Chinesa, mas antes a gente vai continuar um pouquinho com esse panorama mais teórico para a gente entender esse momento. E a gente fala do imperialismo então, dessa ação dos países ricos, das potências, de dominarem outros países. E se tem toda uma questão de que o capitalismo depende disso, então a gente sabe que no capitalismo os ricos acabam explorando a mão de obra dos pobres e é assim que eles enriquecem, explorando a mais-valia dos trabalhadores. E da mesma forma que ricos exploram pobres dentro de uma sociedade, isso se replica na relação entre os países. Então os países ricos, os países tidos como desenvolvidos, eles têm a sua riqueza justamente na exploração. Eles exploram esses países que são considerados pobres, subdesenvolvidos, e usam esses recursos naturais, a mão de obra barata, para produzir o seu lucro, para produzir a sua riqueza. E isso foi dito principalmente por intelectuais, por historiadores, sociólogos marxistas. E tem uma formulação muito importante do Trotsky, que é o desenvolvimento desigual e combinado. que ele fala exatamente desse movimento, que a exploração dos países pobres gera a riqueza dos países ricos. Então não existiriam pobres sem ricos, e não existiriam ricos se eles não explorassem exatamente as riquezas desses países. E daí surge todo um campo que é o da teoria da dependência, que era um pouco também uma tentativa dos países subdesenvolvidos de pensar como é que a gente pode se tornar rico, como é que a gente pode se desenvolver. E uma parte dessa teoria da dependência, ela vem de um lado um pouco mais liberal, que vai dizer, por exemplo, que os países subdesenvolvidos têm que esperar a sua hora de crescer e de ser rico. E que eles dependeriam dos países ricos, da industrialização desses países, para poder ter esses bens. Já uma teoria da dependência mais pela via marxista, ela vai criticar e vai dizer, na verdade, que são os ricos, os países desenvolvidos, que dependem dos países pobres. Porque os países ricos dependem dos recursos naturais, dependem do mercado consumidor. Sem os países pobres, sem explorar esses países, os ricos não teriam a sua riqueza. E aqui a gente tem Vânia Bambirra, uma socióloga muito importante do Brasil, que ajudou a formular a teoria da dependência e critica alguns intelectuais, então, que têm uma outra visão dessa teoria e dessa relação dos países na economia mundial. E agora a gente vai para a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa, que a gente diz, ela é a Revolução Comunista de 1949. Antes, teve uma outra revolução, que não é a Revolução Chinesa, mas foi uma revolução que aconteceu na China em 1911, em que os nacionalistas chegam ao poder, ela é chamada de Revolução Chinai. Esse aqui é Sun Yetsen, que se torna primeiro-ministro na época. Então, eles tiram a dinastia, acabam a dinastia Qing, eles acabam com a monarquia na China e instituem uma república. E a China, antes disso, ela sofreu muito com invasões estrangeiras, com a Inglaterra, com a guerra entre o Japão e a Rússia, mas também com invasões japonesas na Manchúria, a China estava sendo explorada por outros países para atender às demandas destes outros países, estava sendo dominada por estrangeiros. E os nacionalistas, então, queriam que a China tivesse um governo para os chineses e defendesse a sua própria economia. Então, eles chegam ao poder, eles instalam um novo partido, que é o Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês. Nesse primeiro momento, o Kuomintang e os nacionalistas, eles têm uma aliança com os comunistas. Depois, quando tem a Segunda Guerra Sino-Japonesa, os japoneses invadem de novo a China, os comunistas ganham uma importância, uma influência muito grande, porque eles que se organizam para defender com milícias os camponeses. Então, os camponeses, a população rural, começam a ter uma parceria, a ter uma admiração pelos comunistas, e é aí que eles vão começar, então, o seu movimento, que vai chegar ao poder em 1949. E o Partido Comunista, então, coloca no poder Mao Tse-Tung, que vai virar um ditador e vai dominar, vai governar a China de 1949 até 1976. E num primeiro momento, a China tendo passado por muita exploração, existem certas melhorias que são feitas pelo Partido Chinês. E tem um princípio de reforma agrária, mas o Mao vai tentar industrializar o país à força, vai tirar a gente do campo para tentar colocar eles para trabalharem na indústria, e isso vai desregular a economia, vai fazer com que se tenha uma queda muito grande na produção agrícola, na produção de alimentos, e a população chinesa vai passar por um período chamado a grande fome, logo no início do período comunista. E isso vai tirar muito da popularidade do Mao, e dentro do próprio Partido Comunista vão começar a ter oposições a ele. E essa tentativa de industrialização é o plano grande salto à frente. Aqui a gente tem uma imagem de propaganda da China para a Guerra da Coreia. Então, a China apoiou a Coreia do Norte, e aqui a gente vê chineses combatendo o invasor americano, que é retratado como um monstro. Tem um soldado americano aí com a pele verde, com garras, entrando também naquela lógica que a gente já falou um pouquinho na aula sobre Guerra Fria, dessas propagandas. A gente sabe que os Estados Unidos tinham propagandas anticomunistas, que tinham uma lógica muito semelhante, e aqui a gente mostrando o outro lado, uma propaganda comunista anti-americana, anti-imperialista. Como o Mao fica com a popularidade muito abalada depois da Grande Fome, ele propõe um movimento, que é a Revolução Cultural Chinesa, que vai de 66 a 76. Então, esse movimento, ele tem diversas facetas, e a gente ressalta muito que ela tem uma faceta muito autoritária, que é um momento de censura, é um momento que se incentiva o culto ao líder, o culto à figura do Mao Tse Tung, mas também é uma tentativa de combater a cultura tradicional e a cultura capitalista. Então, aqui a gente tem duas imagens, elas são imagens bem estilizadas, eu acho interessante a gente tentar pensar como para aquele momento essas imagens eram extremamente modernas, então, em termos estéticos, elas eram uma inovação. Aqui a gente tem uma imagem fazendo propaganda ao Mao Tse Tung, e aqui a gente tem uma outra, que é um homem chinês com uma marreta, e ele está dizendo aqui para destruir a cultura capitalista, destruir a cultura tradicional. Então, era um momento de tentar criar uma cultura moderna, nova, que não tivesse ligação nem com a antiga tradição chinesa, nem com a cultura burguesa capitalista. Mas, esse movimento também vai perseguir, por exemplo, templos religiosos, da cultura do confucionismo, então, ele vai ter um lado de repressão, vai ter um lado que ele é bem negativo, bem violento, mas era uma tentativa do mal de se manter popular. Vai ter também a Revolução Cubana, em 1959, daí a gente sai lá do continente asiático e vem aqui para a América. E Cuba, gente, ela é uma ilha no Caribe, e ela estava, ela teve a sua independência só em 1898, então, a gente precisa perceber que ela foi dominada pela Espanha por muito tempo, demorou para se tornar independente, e ela só se livra dessa dominação colonial com uma intervenção militar dos Estados Unidos. E ela sai aí do controle colonial espanhol para começar a ter uma influência, uma dominação imperialista americana. Os Estados Unidos baixou, inclusive, uma emenda, que era a emenda Platt, que dava direito para os Estados Unidos de intervir militarmente em Cuba para defender os seus interesses. Então, de novo, Cuba não era governada em prol do interesse da população, dos seus próprios interesses econômicos. Ela tinha governantes que defendiam os interesses econômicos dos Estados Unidos. E isso levava os governantes a praticarem muita corrupção, levava a população a ficar numa posição de miséria, de exploração. E é nesse contexto que surge, então, uma guerrilha liderada por Fidel Castro que vai se instalar a partir de 1953. Eles chegam no país e começam a fazer pequenas guerras. Como é que funciona a guerrilha? Geralmente é um grupo pequeno, paramilitar, que tem um certo treinamento militar, mas não tem todos aqueles equipamentos. E as guerrilhas, elas usavam muito a vegetação, o conhecimento que eles tinham do local. E, geralmente, com a ajuda da população e se escondendo em zonas urbanas e fazendo ataque surpresa, emboscada, roubando armas e tentando tomar alguns quartéis do exército. Então, essa milícia começa em 1953, vai, pouco a pouco, ganhar a simpatia também dos camponeses. Eles também têm uma proposta de educação, de ir promovendo a educação no campo. Até que, em 1959, eles conseguem tomar o poder em Cuba e conseguem tomar Havana, conseguem tomar a capital. E, no início, alguns historiadores dizem que essa revolução era mais nacionalista do que socialista em si. E que, depois que chegam ao poder, eles começam a ter, pouco a pouco, um alinhamento com a União Soviética, implementar ideias marxistas e ter um compromisso maior com uma construção do socialismo. O ditador que eles tiram do poder é Fulgêncio Batista. Então, eles tiram do poder um ditador que praticava censura, que perseguia opositores e que defendia os interesses dos Estados Unidos. Se diz que era um ditador fantoche, governos que eram manipulados pelos Estados Unidos. Aqui a gente tem os principais líderes da Revolução, Raul Castro, ao lado de Ernesto Che Guevara, um famoso médico argentino, que foi também um comandante da Revolução, se envolve em outras lutas por libertação, inclusive na África, no Congo. Aqui, Camilo Ossienfuegos, um que é um pouquinho menos comentado. e Fidel Castro, que depois vai se tornar o líder, vai se tornar o ditador de Cuba depois que a Revolução Cubana é vitoriosa. E destacar também o papel das mulheres na Revolução Cubana. Várias guerrilheiras, como Célia Chances, Melba Hernandes. No YouTube tem alguns vídeos bem legais falando sobre essas mulheres, tem relatos delas. Então, elas lutavam, elas tiveram um papel muito importante e tem um relato de uma que diz que elas lutavam pela Revolução, pelos ideais, mas também lutavam contra o preconceito e contra a família. Essa visão tradicional que a mulher tem que se submeter à autoridade da família, que o papel dela é só ser uma boa mãe. E daí vai ter essa questão de como vai ficar a condição das mulheres depois da Revolução Cubana, que é um assunto muito complexo. Há pouco, nessa semana mesmo, teve uma promulgação de uma nova lei, de uma reformulação do conceito de família em Cuba. E é interessante que, por muitas vezes, a gente desconhece, a gente tem uma dificuldade de saber como realmente é o governo cubano hoje em dia. Então, é um assunto que vale muito a pena estudar mais, mas também ter um pouco de cuidado, de pesquisar para saber se a gente está tendo informações verdadeiras. A gente não vai ter tempo de falar aqui sobre como ficou a condição da mulher em Cuba depois. se diz que se tiveram muitos avanços logo depois da Revolução, mas que ainda assim a sociedade cubana ainda convivia com muito machismo. Então, um assunto complexo aí. Vou falar um pouquinho da independência de Angola. Então, Angola teve um domínio português por quatro séculos, foi uma colônia de Portugal por muito tempo, com a queda de Salazar. Antes já tinham movimentos lutando pela independência de Angola. Quando Salazar cai, então, eles conseguem a sua independência. Só que Angola começa a ser disputada por diversos grupos. Então, tem um grupo mais aliado a ideias socialistas, que queria fazer uma revolução, que é o grupo que chega e se instala no poder, mas tinham outros grupos também mais alinhados às ideias americanas, ao capitalismo, que tiveram apoio dos Estados Unidos, mas também, inclusive, da África do Sul. E a gente precisa lembrar que a África do Sul, na época, tinha um governo do apartheid, um governo extremamente racista. Cuba também lança, manda tropas para ajudar na guerra de independência da Argélia. E depois que ela se torna independente, ela entra num período de guerra civil entre esses diferentes grupos. Essa guerra civil vai durar mais de 40 anos, vai ir até 2002, pelo menos. E ainda hoje, Angola tem muitos problemas econômicos, tem muitos problemas de violência, era um lugar para onde se traficavam muitas armas. Então, até hoje, Angola não conseguiu superar esses tumultos, essas rebeliões, esse contexto da guerra civil. E aqui a gente tem uma imagem que ilustra exatamente esse apoio de Fidel Castro a essas forças socialistas de Angola. Num contexto semelhante, vai ter a Revolução Etíope, mas na Etiópia, eles não estavam lutando propriamente contra a dominação colonial de outro país, mas sim contra o próprio Império Etíope. Então, na Etiópia, ainda existia um rei, ainda tinha nobreza, e os nobres ainda tinham um poder muito grande sobre os camponeses. Então, ainda é como se eles tivessem uma dominação feudal em pleno século XX. Então, a Revolução Etíope acontece exatamente para lutar contra essa dominação, acabar com a monarquia, acabar com a nobreza, e eles entram aí também num período de muita instabilidade, de guerra civil, que vai até 87, também com muita influência da União Soviética e do socialismo. Depois, em 87, eles se afastam um pouco desses ideais socialistas e da União Soviética e se torna a República Democrática da Etiópia. Aqui, um símbolo das forças socialistas do país e aqui, um movimento pela independência da Etiópia. e falado também da proclamação da independência de Moçambique, que também se deu em 75, logo depois da queda de Salazar. Moçambique teve, por 10 anos, de 64 até 74, 75 guerras, mas depois foi aceita a independência de Moçambique e aqui eu trouxe a bandeira porque eu acho muito interessante para ilustrar. Ela também tem muita força das ideias socialistas no início e aqui tem um livro, uma estrela, um fuzil e uma enxada. Então, a enxada mostrando a força dos camponeses, o fuzil pela questão da luta contra o colonialismo, o livro da importância da educação e a estrela representaria exatamente essa vitória contra o poder colonial. Aqui são só alguns exemplos, tem um livro do Vicentini que fala sobre as revoluções africanas que é bem interessante, mas dizer que essas revoluções tomaram o continente africano, tem várias outras, é interessante a gente estudar um pouquinho mais os detalhes dessas revoluções que a gente não tem tempo para esmiuçar aqui. E agora a gente vai trazer uma questão sobre a Revolução Cubana do vestibular da Universidade Estadual do Ceará de 99. Então, vamos lá. Após a tomada do poder, os revolucionários cubanos encontraram muita resistência por parte da comunidade internacional, que não queria então reconhecer esse novo governo de Cuba. Dentre as medidas tomadas contra Cuba, pode-se assinalar corretamente há forças militares formadas por mercenários e apoiadas pelo governo americano, tentaram invadir a ilha, sendo derrotadas na Baía dos Porcos. Então, realmente, em 61, os Estados Unidos organizam uma tropa militar para tentar tomar Cuba. Então, essa questão aí, essa opção parece correta. B, uma força-tarefa internacional organizada pela ONU invadiu a ilha e depois o governo corrupto de Batista. Então, a gente viu que quem depois o ditador Fugêncio Batista foram os guerrilheiros. Então, não foi a ONU, essa questão está errada. C, o bloqueio econômico contra Cuba proposto pelos Estados Unidos, a OEA, não foi implementado por conta da resistência de países como o Brasil e a Argentina. Gente, os Estados Unidos propôs um bloqueio e esse bloqueio foi vitorioso, ele persistiu. Então, esse bloqueio não foi barrado. E a opção D, a União das Repúblicas Socialistas Soviética, o RSS, procurou atenuar os conflitos provocados pela Revolução Cubana, evitando apoiar econômica e militarmente o novo governo. E essa questão está errada porque a União Soviética apoiou o governo cubano. Então, a opção correta é a A, que os Estados Unidos tentam intervir aí na Baía dos Porcos. E, pessoal, para terminar nossa aula, trazer aqui uma imagem daquela que é considerada a última revolução do século XX, que foi a Revolução Sandinista, a Revolução da Nicarágua, que também era governada por um ditador que defendia interesses americanos. Sandino foi um fazendeiro que ajudou a lutar antes da Revolução Sandinista, lá nos anos 30, 40, e ele lutou exatamente contra a presença americana na Nicarágua. Eles, inicialmente, foram bem sucedidos. Depois, a Nicarágua toma um golpe e o ditador, inclusive, persegue o Sandino e os seus aliados. E depois, 40 anos depois, já nas últimas décadas do século XX, um movimento, principalmente de camponeses, também com inspiração socialista, vai promover a Revolução Sandinista, exatamente contra a família do ditador que ajudou a matar Sandino. Então, também uma revolução feita por guerrilhas, com o apoio dos camponeses, ressaltar que essas revoluções, então, tentavam lutar contra a dominação dos países estrangeiros, dessas potências econômicas. Algumas delas não foram tão bem sucedidas. China, por exemplo, depois da queda de Mao Tse Tung, vai ter uma abertura maior à economia de mercado. Dessas revoluções que a gente nomeou aqui, a gente pode ressaltar que a Revolução Cubana é considerada uma das mais profundas, uma das mais comprometidas com o socialismo, mas atualmente Cuba também está revendo o seu regime, está fazendo uma abertura maior, lutando sempre contra as sanções políticas e econômicas dos Estados Unidos, mas ressaltar essa importância da autodeterminação, que cada país, então, possa ter os seus governantes trabalhando em prol da população e defendendo a sua própria economia, para que eles possam se industrializar e ter aí uma condição melhor, sair dessa condição chamada aí de subdesenvolvimento. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e partiu passar! de subdesenvolvimento. de subdesenvolvimento. de subdesenvolvimento. de subdesenvolvimento. de subdesenvolvimento. de subdesenvolvimento.